Oi meus amores, cheguei com mais uma receita deliciosa e a receita de hoje é uma salada de vagem com cenoura deliciosa e é cozida ao vapor, tá? Pra não perder os nutrientes. Então fica ligadinho aqui, vamos preparar agora essa receita maravilhosa. Os ingredientes que eu vou usar aqui pra salada é um cunhado de vagem, duas cenouras, tô usando uma quantidade aqui, essas são duas cenouras grandes porque eu vou fazer bastante salada, mas aí se você for fazer menos, você diminui a quantidade, tá? Vou usar também salsinha, cebolinha, cebola roxa, vou usar também suco de meio limão, azeite, sal, pimenta do reino e ervas desidratadas. O tempero aí você faz da forma que você quiser, que você gostar, tá bom? Mas com esse tempero aqui fica uma delícia. Vou cortar aqui as duas pontas da cenoura. Pra essa salada ficar, cozinhar por igual, você corta a cenoura mais ou menos do tamanho da vagem, tá? Pra cortar a vagem, só higienizar. E aí você vai tirar as pontinhas, né? Não vão ser usadas na salada. Aí você mede aí com a vagem o tamanho que você quer, tá? E aí vai cortando as rodelinhas. Terminei aqui de fazer os cortes. A vagem está cortada, a cenoura também. Agora é só cozinhar ao vapor, tá? Eu vou cozinhar junto, porque é mais ou menos no mesmo tempo de cozimento, tá? Que eu quero. E não vou deixar esses legumes ficarem al dente. Vou cozinhar no vapor. Coloquei água aqui na minha panela. Agora eu vou colocar aqui a cestinha. Vou colocar a cenoura, tá? Colocar a vagem também. Agora é só levar ao fogo. Vou levar ao fogo até ficar al dente, tá? Então vai verificando aí o tempo de cozimento. Isso depende também do seu fogão. A cenoura e a vagem já cozinharam. Agora eu vou temperar aqui a salada. Vou colocar a cebola aqui. Vou colocar também esses temperos desidratados aqui. É um mix de temperos, tá? Que eu gosto. Agora eu vou colocar a metade do suco do limão, tá? Vou colocar o azeite. O azeite aí você coloca o tanto que você gostar. Agora eu vou colocar aqui a cenoura e a vagem. Pronto. Agora eu vou adicionar o sal. Vou colocar também pimenta-do-reino. Um pouquinho. E por último agora a salsinha e a cebolinha. Aí você prova o sal. Tá tudo ok. E aí é só servir. Salada pronta. O bom dessa salada é que ela é conduzida ao vapor. Então ela não perde aí os nutrientes. E é uma delícia, gente. Olha, não deixa as vagens. Porque às vezes a gente compra vagem e ela perde muito rápido. Ela fica escura. Então não deixa isso acontecer não, tá? Compre e use a vagem aí da sua geladeira. Porque tem algumas verduras que a gente compra que parece que é de feixe na geladeira, né? Porque a gente compra só pra comprar e às vezes acaba não fazendo. Então faça aí, tá? Essa salada é deliciosa e fácil de preparar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.